Meu povo é feito de alegria, meu povo é cheio de energia E chama Manoel, chama-se José, para começar a festa, que eu já tô de harmonia E o que eu já tô de harmonia? E o que eu já tô de harmonia? Desse mundo vem na vida, que é pra mim, tá nunca pensado Ele é bem chegado, mas deixa o outro colgado O meu contato de um bom, tem que nos dizer empejado E da lua velha, tem que buscar uma nova, tem que buscar um antinheiro Do meu terreiro, com folha de ferreira, tem que buscar um ferreira Tem que buscar um incenso terreiro, incenso terreiro E da lua velha, tem que buscar uma nova, tem que buscar um antinheiro E do meu terreiro, com folha de canela, tem que buscar um ferreira Tem que buscar um incenso terreiro, incenso terreiro Chama Manuel, chama José José, para começar a festa Eu já tô no dia no dia, chamaram joelho, chama José José Para começar a festa, eu já tô no dia no dia E o coqueiro de uma nova, tem que nos embolados E o coqueiro de uma nova, tem que buscar um cara atravessado Quem vinha é bem chegado, mas deixa o outro colgado O meu coqueiro de uma nova, tem que buscar um incenso terreiro E o coqueiro de uma nova, tem que buscar um incenso torrado Esse mundo vem animar, tem que buscar um cara atravessado Quem vinha é bem chegado, mas deixa o outro colgado O meu coqueiro de uma nova, tem que buscar um incenso terreiro Com folha de canela, tem que buscar um incenso terreiro Incenso terreiro E na lua média, tem que buscar uma nova, tem que buscar um banho de cheiro E no meu terreiro Com folha de canela, tem que buscar um incenso terreiro Incenso terreiro Acordou a baladeira de patrulha na encruza Nesse mundo de patrulha na encruza Acordou a baladeira de patrulha na encruza Acordou a baladeira de patrulha na encruza Esse mundo de 40 é da saudade general Corre no vento quando se balança E a barra é de bancas Ainda mais seu caminho é livre, estável e destranca Eu sou o cantor de um teclinho Pra lançar todos os outros Quem vai se mais firme e vindo Vai ficar atrapalhado Eu sou o cantor de um teclinho Pra lançar todos os outros Quem vai se mais firme e vindo Vai ficar atrapalhado Correia 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.